Música Antes de tirar o ferrão do nome artístico de vez, e em vez de chamar-se António, conviveu com os craques do Vitória de Setúbal de José Maria Pedroto e Otávio Machado. Era o pai quem lhes tirava as medidas. Depois cresceu e fez-se amigo de Jorge Mendes, Sérgio Conceição, Cristiano Ronaldo e José Mourinho. Agora herdou uma escola de futebol às margens do sado e garante que aguenta toda a noite nos relevados. O cantor Toy é o nosso convidado no Cultura Tática desta semana. Muito obrigado Toy por estar aqui. António, uma amizade e uma admiração pelo Toy que já vem de algum tempo. Sim, sem dúvida. Nós temos o privilégio, Pedro, de termos direito à escolha, de trazer as pessoas com quem gostamos de conversar. É pá, muito obrigado. É o caso. Este senhor fez o favor de estar presente no lançamento de um livro que eu escrevi sobre outras pessoas, que muito me estimulou a fazer até a justiça a determinadas pessoas. Um deles o Jaime Graça, que é um grande amigo de ambos. E com toda a sua humildade, com todo o seu interior presente, esteve connosco até às tantas a cantar e a tocar e a divertir-se. E ainda hoje, ainda hoje, lá em casa se fala disso. Porque numa sociedade cada vez mais desumanizada, cada vez mais distante uns dos outros... Cada vez mais materializado. Exatamente. O Oteo e o Teve connosco. Eu não me esqueço, faço questão de trazer aqui, porque possivelmente muita gente não sabe disso. Mas eu sei. Eu gosto de falar das coisas que eu sei e, sobretudo, de coisas que são boas. Mas foi o caso que aconteceu nesta noite. Obrigado. Bom, já... já... pronto. Já é a pele galinha. Deixem-me só dizer isto. Falou-se aqui em bens materiais e bens emocionais. O que me levou a ficar não foi por ser o grande Simões ou por ser o pequeno Manel, o grande José ou pequeno Joaquim. É porque a forma de sentir as pessoas, aquilo que sai do seu interior, e quando nós nos apaixonamos... Porque isto, no fundo, é paixão. A vida é uma paixão. A vida é uma paixão que nós podemos transformá-la em amor. E isso é quando nós conhecemos as pessoas e temos logo aquela empatia. E depois a seguir percebemos que as pessoas até são boas. E essa empatia transforma-se em amizade. E foi exatamente isso que eu acho que aconteceu. O meu único desgosto é de não ter tempo para os meus amigos. É porque o Tóio tem muitos amigos, não é? É sempre a falta de tempo. O Tóio tem muitos amiguzinhos. E até neste mundo do futebol tem muitos. O Jorge Menos, o Cristiano, o Mourinho... Sim, o Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição. O Sérgio Conceição é uma pessoa extremamente dinâmica. Às vezes as pessoas não percebem porque a televisão dá uma dimensão diferente. E uma coisa em televisão multiplica-se por 10. E uma boa palavra pode parecer... Eu às vezes digo assim... Às vezes o maior filho da mãe em televisão parece ser uma grande boa pessoa. E o inverso. E às vezes uma grande boa pessoa em televisão parece um grande filho da mãe. E depende muito da forma como nós temos a dinâmica de dizer as coisas. Daí com a idade eu ter vindo a aprender, ainda tenho muito que aprender. Aliás eu trocava toda a minha sabedoria por metade da minha ignorância. E portanto estou a aprender todos os dias. Mas pelo menos já aprendi uma coisa. A falar mais devagar. Menos barulho. Mais assertivo. Menos coração. Um bocadinho mais de cérebro. Porque as pessoas que nos estão a ouvir às vezes podem confundir. O mestre da obra-prima com a prima do mestre da obra. E nós não podemos confundir estas coisas. O Pedro entrou... Desculpa, Pedro. O Pedro entrou um pouco muito mais na tua área. Que é a questão da comunicação. O que aqui acabou de dizer o Pedro é aquilo que é hoje a exigência de saber comunicar. Não há às vezes tanto saber falar. Porque o que fica é aquilo que nós somos capazes de transmitir aos outros. E muitas das vezes criam-se equívocos. E criam-se imagens com um pagamento terrível que a sociedade não perdoa. Não perdoa. E apenas queria acrescentar isto. Porque é de facto verdade. Cada vez mais é importante saber comunicar. Estamos aqui a falar do Sérgio Conceição. Tem aqui uma amizade há muito tempo. É um bom exemplo de quem às vezes não é bem compreendido. É porque o Sérgio ficou órfão aos 15 anos, de pai e mãe. Foi o chefe de família aos 15 anos. Com o dinheiro que ganhava nos... Jogar nos futebois, nas académicas. Depois no porto, no felgueiros, etc. E foi um homem muito sofrido. Um homem que chora. Um homem que chora. Como vimos na final da taça, não é? Que chora. Porque as coisas não lhe correram mediante aquilo que lhe parece a ele que seja a justiça. E que pareceu a algumas pessoas, a outras não. Mas isso é uma questão de... E isto não tem nada a ver com clubismos. Isto tem a ver com formas e maneiras de estar na vida. Depois é impulsivo. A impulsividade, às vezes, não se... A conversa não era para começar por aqui. Mas já que estamos aqui, vamos continuar. Às vezes a impulsividade não é uma boa amiga daquilo que é a aparência. E há coisas que o Sérgio faz que eu às vezes me identifique. Eu também sou um bocadinho impulsivo. Mas isto com o tempo também, o Sérgio é muito mais jovem que eu. Eu já tenho 56 anos. Mas se calhar a quantidade de idade dele era muito pior. Mas pronto. A dia... Quando diz outro, já passou. Já passou. Já passou. Mas de facto, há uma coisa que as pessoas têm de perceber. Independentemente, isto não se trata de clubes absolutamente nada. Há gente boa e má em todos os clubes. Em todos os partidos. Em todas as associações. Em todas as profissões. Há gente, infelizmente, boa e má. E depois também é muito relativo. Eu, por exemplo, quando no Natal me convidam para cantar nas prisões, nas cadeias, nas penitenciárias, etc. Eu começo a cantar e percebo que aquela gente que está ali porque teve maus comportamentos ou maus atitudes. Deverá e com certeza haverá algo de bom ali. No fundo é tentar desbravar esse algo de bom que essas pessoas têm. E tentar enterrar o mal que essas pessoas têm. E nós olhamos para uma pessoa e nunca podemos fazer uma avaliação total. Não somos todos bons nem somos todos maus, não é? É verdade. E este problema do mediatismo e agora com as internets, que a mentira tem perna curta. Isso é uma coisa que me agrada porque eu sempre fui muito frontal e tenho muito poucos filtros. Será que tenho algum? Se calhar não tenho. E isso agrada-me. Porquê? Porque a mentira tem perna curta e como eu não tenho nada a esconder, a minha vida é um livro aberto. Isso leva-me aqui a acrescentar esta pequena nota, que é o seguinte. Já aqui falámos uma vez, creio Pedro, a questão, o que é que existe, o que é que deve ser feito entre os defeitos e as virtudes. Ou seja, todos nós temos defeitos e virtudes. Muita dessas gente, possivelmente, não foi capaz de resistir aos defeitos que deixou sempre vencer as virtudes. E este é o grande desafio que se põe a todos nós, como seres humanos, como seres humanos, em que devemos sempre ter em atenção que temos virtudes para vencer os defeitos. Se o conseguirmos, nós estamos perante, seguramente, uma pessoa que nós respeitamos, que nós até gostamos. Porque não somos obrigados a gostar. Mas devemos ter como princípio básico que sabemos respeitar, independentemente de onde se encontram. E aquilo que o Tói aqui falou, e essa experiência que teve, leva a ir buscar o seu sentimento, que está lá muito profundo, mas que encontra o chamado balance, o equilíbrio. E é o equilíbrio que é a palavra-chave da vida. É exatamente isso. É o equilíbrio. Mais equilibrado, parece ser o seu conterrâneo Bruno Laje. Que opinião é que tem dele? Neste momento está muito bem equilibrado. Eu gosto de Bruno Laje. Eu falei-me à altura que houve uma frase que eu não achei muita piada, sinceramente. Mas que depois, no final, ele teve um discurso, na minha opinião, para um jovem, que está há pouco tempo na ribalta, que de repente passa do anonimato, basicamente, para uma ribalta muito complicada. Eu acho que ele, no final, teve um discurso muito, deixa-me ser um bocadinho terra a terra, muito setubalense. Eu sou de Setúbal. Teve um discurso muito setubalense, um discurso muito... Eu não vou falar de política, mas acho que aquele discurso, filosoficamente falando, é um discurso encostado à esquerda. É um discurso que diz, vamos refletir a nossa vida, não só no futebol, mas principalmente na família, nos amigos, na sociedade, etc. Não vamos fazer disto uma guerra. Vamos fazer disto uma competição. Eu, por exemplo, adoro pugilismo. Mas tu gostas deles... Não, eu gosto é quando eles se abraçam no fim, perdendo ou ganhando. É esse o respeito que nós devemos ter, uns pelos outros. Acha que o Sérgio devia ter dado os parabéns ao Benfica ou ao Bruno Laje? Não deu. Como o ano passado, o Rui Vitória também não deu ao Futebol Clube do Poço. Eu não sei, ou se sei não digo, o que é que se passou por trás disso tudo. O problema é que não se podem confundir as pessoas com as instituições. Eu daria os parabéns ao Bruno Laje como é outro. Eu faria coisas de forma diferente, mas eu se calhar não tenho idade do Sérgio. Eu não sei com a idade dele, mediante aquilo que se passou durante o ano inteiro, mediante uma série de circunstâncias. É que o futebol envolve muito mais do que treinadores, do que jogadores, claro. E esse muito mais é muito complicado, claro. E às vezes as pessoas que estão lá dentro sabem menos do que aquelas que estão cá fora. E eu, por exemplo, tenho conversas com pessoas que estão intrinsecamente ligadas ao futebol e percebo que eu, sem saber de nada, sei um bocadinho mais do que eles. E isto é tão engraçado, porque eles estão ali e não percebem. Então, aproveito só para acrescentar, eu estou a adorar esta conversa, em primeiro lugar. Mas, deixe-me só acrescentar pequenas notas que têm a ver com o meu capital de experiência na vida. Não têm a ver com sabedoria, ser mais inteligente, querer ter razão. Não é nada disso. Não é o que é isso. Mas, de facto, existe uma falta de cultura desportiva em Portugal. Por isso mesmo, é que acontecem incidentes disparatados, desnecessários. Alguém escrevia, no qual eu estou completamente de acordo, que é a questão de não gostar de perder. A questão não é essa, a questão é saber perder. Há aqui uma diferença. É completamente diferente. É completamente diferente. Não conheço muita gente que gosta de perder, não é? A não ser que seja masoquista. Bem, quer dizer... Não, saber perder. Não, eu estou a dizer é que não conheço muita gente que gosta de perder. Claro, mas não há ninguém que goste. Por isso, depois, eu dei o exemplo do pugilismo exatamente do que eu. Claro, é isso. No final, abraço-se-te. Eu perdi e tenho que dar os parabéns porque aquele foi melhor do que eu. Amanhã serei eu melhor do que ele. No judo, quando acaba o combate, se ambos os atletos não se comprometarem, o combate é nulo. Completamente. Ou um deles que não o compromete o outro, perde o combate. Nós estamos a falar... Exatamente. Isto de desporto, por isso é que eu acho que se dá demasiada, às vezes, demasiada importância ao futebol. E que depois também é aquela história dos preços e do dinheiro e de não sei o quê. No fundo, o que é que nós poderemos chegar? Eu não sou dono na verdade, nós estamos apenas aqui a trocar ideias. Mas começamos a pensar assim. O Simões disse muito bem falta de cultura desportiva. Eu acrescentaria o retirar de uma palavra. Falta de cultura, ponto. Eu acho que as bases fundamentais, quando se diz Mendeçã em corrupção, estamos a dizer que se a vida é um bote, o remo é a cultura, o terreno é o desporto. E, portanto, com a cultura e o desporto nós vamos a bom ponto e conseguimos remar nem que seja contra a maré. Não podemos ser muito fortes neste braço e muito fracos neste, ou vice-versa. Porque se somos muito inteligentes, mas não tivemos força para apresentar as nossas coisas, ou se formos muito fortes, mas não tivemos capacidade atual para usar a nossa força quando ela é necessária. É tudo desequilibrado. Mais uma vez o equilíbrio, não é? É o equilíbrio que é a palavra fundamental. Tenho aqui uma pergunta para o Tói. O seguimento, porque estamos aqui a conversar. Eu tive conhecimento que viveu alguns anos fora. E a questão que eu lhe ponho, tendo em conta, enfim, o seu perfil, a sua sensibilidade, o seu próprio discurso, com a idade que foi, se não foi um pouco do mundo, mas às vezes falta aos portugueses ter, não querendo dizer que lá fora é que é bom e que aqui não... Não é nada disso. É, nós temos referências lá fora, para podermos comparar com o que temos cá em casa. Eu gostaria de fazer-lhe essa pergunta porque sei que viveu fora e gostaria que falas um pouco dessa pequena experiência... Fantástico, fantástico. Muito bem feito. Muito bem feita esta pergunta porque, de facto, quando nós podemos comparar a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa cultura com outros comportamentos, outras culturas... Por exemplo, eu na Alemanha, em oito anos de vida, que lá vivi, portanto, dos 17 aos 25, aprendi uma coisa que se chama pragmatismo e cumprimento de horários. Foi uma coisa que eu não fiz hoje. E por isso vinha super estressado. Porque eu adoro chegar horas, sou sempre o primeiro a chegar. Para mim, três horas é cinco às três. E eu hoje não consegui de forma nenhuma. A minha vida este ano tem sido uma vida deliciosamente frustrante ou tem sido uma vida cansativamente deliciosa. Eu não sei explicar isto. Isto é uma mistura de sentimentos, porque o trabalho é tanto... Me deixa tão feliz, mas que me deixa... É. Mas que me deixa tão sem tempo. É ótimo. Para os amigos do celular. Neste momento estou com um bocadinho de falta de equilíbrio. É. A minha vida, neste momento, é como o sexo. É cansativo, mas dá prazer. Mas agora, tirando esta parte de brincadeira, é verdade, António, é verdade que... O meu homónimo, nós somos Antónios. É verdade. A verdade é que o viver na Alemanha aprendi imenso. Já aprendi, porque fui com 17 anos, ser independente. Fazer da minha vida e ser eu o chefe de família. Casei com 17 anos, filho, primeiro filho, claro. Saber dozear, saber a necessidade financeira para pagar a renda da casa. Aquelas coisas normais do dia a dia. Muito orgulhoso, nunca quis dar dos meus pais. Aliás, tenho algum orgulho em mim, na determinada altura em que digo que aos 23 anos o meu pai teve um problema financeiro e o filho mais novo, o mais maluco, o mais louco, o que menos estudava, mas que nunca chumbou nenhum ano, o que queria era tocar a bateria, tocar a guitarra e queria era sair com as miúdas e não sei o quê. Aos 23 anos, emprestei dinheiro ao meu pai para dizer-lhes cá. E, portanto, isto quer dizer alguma coisa. Quer dizer que dentro da minha desorganização acaba por ser muito organizado. Mas a Alemanha ensinou-me o pragmatismo do alemão. É dizer que sim e a dizer que não quando é necessário. E não está com eufemismos. Dizer, ah, e tal... Por exemplo, eu sou produtor musical. Vem um cantor e diz-me assim, apá, gostava de gravar e tal. Nós fazemos um coro e ele pede-me 10 temas e eu escrevo 10 músicas e 10 letras. E envio e digo logo, diz-me qual gostas e diz-me qual não gostas. Apá, não me venhas com aquela conversa. Ah, gosto muito daquela. É, pá, outra eu gosto, mas... Ah, essa conversa para mim não dá. Diz logo, gosto desta ou não gosto desta. Porque senão estamos a perder tempo. E é que tu não gostas, nós fazemos outra. Porque se tu começa... Ah, pá, eu gosto, mas sabes, aquela palavra, aquela nota, aquela... Eu prefiro o pragmatismo. Isso aprendi com os alemães. É pá, não quero. Queres? Não, não quero. E as pessoas acham... É pá, mas o teu é um gajo tão porreiro. E respondeu-te assim... Pá, se eu não quero, para que é que vou estar com eufemismos? Com rodeios, não é? Não vale a pena. Estamos a perder tempo. Exatamente. Isso até dá para... É só uma coisa muito portuguesa. É só uma coisa muito portuguesa, não é? Ele é capaz de estar aqui e transformar este programa e ironizar e nunca mais estivemos daqui. Ora bem, tem essa grande capacidade. Mas para dizer que... Estamos a falar de música. De música, não estás tu cheio, mas disso percebes tu. Portanto, não venham cá com música. Era um bocadinho isto, um bocadinho... Muito bom, grande António. Muito bom, grande António. O que falou aqui no seu pai, falou aqui já em Setúbal, o seu pai era alfaiate e era alfaiate do Pedro. O meu pai fez os fatos do José Maria Pedroto. Eu conheci o Otávio, o jogador do Vitória de Setúbal, número 6, com quem almoço 3, 4 vezes por semana e de quem gosto muito. Eu não diferencio as amizades. Os meus amigos são os meus amigos. E independentemente das suas posturas e dos seus comportamentos o levou ao lâmago das pessoas. E quando sei que as pessoas são puras, eu estou-me nas tintas. As pessoas acham que... Ah, 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 é o que sim, é isto. Mas se é pureza, é como apanhar uma batata da terra. Ela vem suja, vem com strume. Há que a lavar, há que tirar a pele, reacosê-la e comê-la. Não vamos comê-la como arrancamos da terra. E, portanto, a pureza para mim é fundamental. O Otávio, conheci o Otávio, entrou na alfeiateria Ferrão, alfeiateria do meu pai. Estamos a falar em 1960 e 1970. Eu nasci em 63, portanto, tinha 5, 6 anos quando conheci o Otávio e o José Maria Pedroto. O homem do boné, que era treinador da Vitória, numa equipa que tinha Joaquim Torres na baliza, que faleceu há alguma semana. Exato. E, para já, a minha solidariedade para com a família e os amigos, que ainda me tiram muitas fotografias enquanto fotógrafo. Número 2, rebelo, que deve ter sido o teu direto. O 70% do meu tempo. O teu direto. Carrice na esquerda. O Carrice, o número 5. O Carlos Cardoso ao meio, na altura, penso que o José Mendes. O José Mendes. Depois ao meio, tínhamos ali o Otávio Wagner. Tínhamos também o Tomé, e o Tomé mais cedo. Não sei se nesse ano o Matino tinha ido para lá. O Matino foi comprado por 70 contos ao Benfica. Em dinheiro pelo Xavier de Lima. Isso eu sei disso-me o Matino a mim. Quando ele era o diretor desportivo do Senhor da Amadora. Depois tínhamos à frente, já não estava o Conceição nem o Zé Maria, da equipa que eu estou a falar que ficámos em segundo lugar. Tínhamos o Zé Torres, o grande gigante, tinha vindo o Benfica. Já diziam, já vem para cá os velhos, não sei o quê. Fez uma época fantástica. A história é do Vitor Batista, é, não é? Na troca... Que é na troca do Vitor Batista, vem o Zé Torres, ainda temos o Duda número 10 e o JJ número 11. E fizemos um segundo lugar brilhante. E depois, no ano a seguir, o Pedrote vai para o Boa Vista, penso eu, depois vai para o Porto, vem buscar o Otávio, o Otávio leva o Duda e o Joaquim Torres. É curioso, porque o Benfica é campeão nesse ano, mas perto do Vitor Estú, ali em casa, 3-2. Nós estamos a falar aqui de uma equipa fantástica. O Jota era malandro a jogar a bola. Exatamente. Outro que não se faz a devida justiça. Não se fala destes grandes jogadores. Posso contar uma história para partilharmos com os nossos almas? Ah, não é? Também era, com certeza, absoluta amigo do Russo, do Artur. Sim, claro. Também saudoso, também devia estar aqui ao pé de nós. O Artur dizia-me assim, epó, o Jota é que me guichava. A gente entrava no túnel antes de entrar no campo e o Jota dizia-me assim, tenho uma nova, pronto. Estragava-me. Ainda por cima, era bom rapaz e eu não lhe conseguia bater. Mas o Jota acho que era mesmo Traquinas a jogar a bola. O Cristiano Ronaldo tem uma cena do lado esquerdo no ataque contra a Suíça, que ele parte o defesa para um lado e depois parte para o outro. Lembrou-me o JJ contra o Tottenham em 1970-71, em que nós tínhamos perdido um 0 na Inglaterra com o Tottenham para os quartos de final da UEFA e em casa estamos a ganhar 2-0. Eu lembro do Jota fazer aquilo, parar a bola, esperar para o defesa e fazer outra vez. Eu lembro-me disso. Perdei-me, ganhámos 2-1, fomos eliminados. Falou aqui já do Vítor Batista, que é também um dos cromos do futebol português. Temos aqui um livro para si, que é os 101 cromos da bola. Ah, pá, que maravilha. Muito obrigado. O Vítor Batista está aqui, está aqui. Vê-se logo. Este é ele, que é provavelmente um dos maiores cromos da minha história. Se calhar o maior mesmo. O Vítor Batista, eu o conheci pessoalmente porque ele foi sócio de um primo meu, o grande Ricardo Alpequerque, que foi o homem que me ofereceu a minha primeira bateria quando eu tinha 5 anos. Isto são histórias que nós devemos partilhar. As pessoas não sabem. E de repente o meu primo Ricardo Alpequerque era forcado da Tertulia Tormáquica setubalense. Pintor excelente, grande barbeiro, capacidade, marinheiro, carta da marinha, tinha tudo. Então era o homem dos sete ofícios. Mas era um louco. Era conhecidíssimo em Setúbal. Era um louco, era briguente. E depois resolveu abrir um restaurante em sociedade com o Vítor Batista. E eu fui muitas vezes ao restaurante a roda em Setúbal. E eu fui muitas vezes e fui. Eu o conheci muitas vezes e tive muitas vezes e privado com o Vítor Batista. A mulher dele, coitadinha, ia-se queixar para a casa da minha prima Elisabetta. Ai, meu marido é uma bua. Agora não sei o que, agora isto, agora aquilo. Pronto. Aquelas histórias. E eu miúdo, mas lembro-me não umas conversas. O Vítor Batista era aquele que se os outros iam de Porsche para o trem, ele ia de cavalo. E no, em pleno verão, comprava aquelas botas alentejanas, ia de cavalo para a praça do Bocage a cavalo. Era, efetivamente, o verdadeiro exibisionista. Aliás, a história do brinco na luz, é uma história da chamada da tensão. Eu sou um homem que rompo com algumas tradições. É a primeira rockstar do futebol de Deus. É, ele é o homem revolucionário, consciente ou inconsciente. Não está agora isso em discussão. A verdade é que nós gostávamos dele. Sim, porque tinha bom íntimo, lá está. Exatamente. E nasceu no bairro da Barquina. Ele só fez mal a si próprio. Ele só fez mal a si próprio. Ele só fez mal a si próprio. Mas, eu vivo nos Estados Unidos, estou a acabar a carreira e lembro-me levar o Vitor Batista para as horas da noite. Ainda com grande capacidade física e de ser o ponto de lança que a equipara é necessária. Ele era por santo. Mas, como tinha estado ausente, eu não tinha tomado conhecimento da evolução, infelizmente, contrária àquilo que se pede a uma pessoa já com a qualidade, até a uma maturidade, etc, etc. E, obviamente, que tive problemas com isso. Exatamente. Ele morreu criança. Ele nunca verdadeiramente cresceu. O António teve esse condom de aturar alguns, entre aspas, problemáticos. Sim. George Best. George Best foi a mesma coisa. Estava na equipa. Aquilo era um aparelho, aquilo era uma coisa do diabo. mas eu tenho, eu diria que não é uma tendência, mas eu tenho esta formação interior. Às vezes é difícil explicar que é, eu não me importo nada ter disponibilidade de poder compreender que alguém precisa de alguma ajuda. ou seja, eu não estou à espera que as pessoas sejam mal para eu ter que ir ajudar. Lamentavelmente, quando nós vamos ajudar é porque alguma coisa não está muito bem. Mas, mas, eu não fujo. Eu não evito o que teita. Não, não. Seja de qualidade for, eu, se puder ajudar, eu ajudo. É claro que tenho mais apreço por gente que percebe isso e que aprecia isso também. Mas, às vezes, não é possível as pessoas entenderem que estão do outro lado porque eles não estão a perceber. O nosso entendimento de que a pessoa precisa de ajuda acho que nos traz paz, sobretudo, e esta disponibilidade humana de termos um pouco de atenção para com os outros porque, de facto, cada vez mais parece que estamos todos cá, mas parece que estamos todos sozinhos. E isto revela uma distância que eu não tenho preço rigorosamente nenhum onde as pessoas do desporto curiosamente continuam a perceber que vale a pena ser solidário. E aí o futebol é um bom exemplo. É um bom exemplo. Deixa-me só forzamente despegar agora no bom exemplo da solidariedade. Eu tenho uma escola de futebol chamada Sonho 21 em Setúbal, tenho 300 minutos, é uma associação, eu tenho, mas não é meu. Enfim, tive a ver com, tive que resolver ali um problema e ao resolver o problema fiquei ligado e acabei por me apaixonar pela causa. E ao apaixonar pela causa percebi cada vez mais que o futebol é o melhor exemplo e como espelho da sociedade para o bem e infelizmente às vezes para o mal. Para o bem num aspecto que está o guarda-redes, dois avançados, este tem a bola e portanto tem duas decisões a tomar, ou tenta fazer golo e tem menos hipótese ou dá a bola ao outro que está sozinho porque o guarda-redes já se fez a ele e portanto o outro tem mais hipótese de fazer golo. Portanto, ele perde o protagonismo porque dá o golo a marcar. Chama-se solidariedade. Eu não quero ser o rei desta porcaria toda, eu quero apenas que a nossa equipa vença e para a nossa equipa vencer temos que fazer golo. Há mais probabilidades de ser ele a fazê-lo do que eu, portanto, vou distribuir em vez de tentar ser eu o rei e fazer um ganda-golo. Pronto. Isto é um bom exemplo do que é ser solidário. Depois é eu ter meninos de um bairro complicado de Setúbal que estão juntamente com meninos que têm a felicidade de ter os pais com mais possibilidades e vê-los às vezes a distribuir o lanche a dizer olha, tenho duas santos tu não tens nenhuma toma lá como lá metade da minha. Portanto, tudo isto faz parte. Mas tudo isto faz parte porque estamos a falar de uma estamos a falar de futebol mas estamos a falar de uma escola. Claro. E escola é para aprender e para ensinar. E a vida é a melhor escola do mundo e o tempo é o melhor mestre. E é por isso que eu acho que há muita gente que não vai à escola e que não aproveita o professor. Ou seja, que deixa que a vida lhe passe ao lado. E que deixa que o tempo lhe passe ao lado. E quando chega a altura depois de querer lhe diz assim tu agora queres mas tu não ouviste o que o professor disse. Não foste às aulas agora não sabes. Portanto, não estiveste atento. E a sociedade hoje oferece-nos tanta... Tanta distração. Pronto, é uma boa palavra. Eu ia dizer tanta porcaria mas pronto. A vida hoje oferece-nos tanta distração que se tu espermeiras aquilo não deita nada que as pessoas se distraem. Eu próprio me distraio com algumas precarias porque eu não sou nenhum santo. De vez em quando também gosto de ver assim umas coisas esquisitas. Eu sou assinante do canal de Vênus, por exemplo. Quem diz a verdade não merece castigo. Mas a verdade é que temos também que aproveitar as coisas sérias e boas da vida porque a cultura é o alimento do espírito. A comida é o alimento do corpo. Mas a cultura é o alimento do espírito. Se não tiveres cultura tu não tu estás subalimentado. É um o que é que tu vais fazer? Constante e inadaptado. Deve ser uma chatice estar numa conversa com dez pessoas e tu não estás a perceber nada do que é que eles estão a dizer. Deve ser uma chatice horrível. E de repente começas a perceber espera aí mas eu não percebo nada disto o que é que eu estou aqui a fazer? E sentes-te mais pequeno. E nós não nos podemos sentir mais pequeno. Por isso o conselho que eu dou aos telespectadores e porque isto é um programa para nós conversarmos mas que a nossa conversa seja útil a quem está lá em casa e muito obrigado pelo convite. O que me apraz dizer nós temos aqui gerações provavelmente diferentes portanto o Pedro será um menino ao pé de mim e mais menino eu estou mais ou menos ainda jogo pau pau mas olha deixa-me dizer-te uma coisa no outro dia tive o Nuno Pinto que teve um problema de... Estamos aqui a falar de solidariedade eu ia falar precisamente dessa situação já agora fui convidado para almoçar não almoçámos fizemos uma reportagem para o Jornal da Concorrência não interessa mas que foi muito bem reportado e convidei-o para jogar na minha escolinha porque eu jogava as segundas e quintas com uma alta de 30 anos e vou só dizer que ele marcou um golo e eu marquei 3 nesse jogo. Vamos aproveitar a deixa do Toy até porque já não temos mais tempo onde é que colocaria aqui o Toy não saber de qual é a posição que ele não disse nada que marcou 3 golos onde é que colocaria aqui o Toy eu acho que ele é um pensador nós sabemos que ele é um cantor sabemos que compõe sabemos isso tudo acabámos por saber de algumas coisas que confirma aquilo que era o meu pensamento portanto eu vou-lhe para o olho pensador do jogo porquê? porque tem a sensibilidade da relação e da responsabilidade que é um jogo e de facto a vida também é um jogo eu tenho consciência disso e por isso procuro ser aquilo que nós chamamos não o cidadão submisso mas o cidadão atento é isto Muito obrigado e deixa-me só já me arrepiaste duas vezes à terceira pagas o almoço deixa-me só dizer isto de facto eu quando jogava a bola e mais um exemplo de solidariedade eu digo sempre isto nos conceitos aprendam uma coisa que eu não quero ensinar a ninguém porque eu acho que cada um deve aprender por si mas se eu puder ajudar a aprender mais rápido mas há uma coisa que eu aprendi na vida é que ser feliz não é abrir os bolsos para deixar que o dinheiro entre ser feliz é aprender a abrir as mãos para dar aos outros e o futebol tem esse exemplo e tu disseste bem eu às vezes recebo logo cá atrás e estou sempre a ver quem é que está solta quem é que eu posso fazer feliz é entregado toma lá e faz tudo tentar a vida mais fácil ao outro que a recebe exatamente e no futebol acontece às vezes o que acontece na vida é a síndrome de caranguejo que é o passe já é feito propositadamente mal que é para o avançado ficar mal visto isto acontece no futebol isto acontece na vida quando o caranguejo quer sair do balde e quando já está quase a conseguir o que é que fazem os outros puxam-no para baixo isto é mau são os maus exemplos da sociedade os bons exemplos não são os do caranguejo os bons exemplos não sei se haverá outro animal mas os bons exemplos é quando aquele está a conseguir eu posso morrer mas pelo menos há um que se salva então vou ajudar é isto que é fundamental na vida e é isto que se deve cultivar isto é cultura isto é educação isto é um bom bom exemplo para os políticos que vão passando para o nosso país aprendam de uma vez por todas o maior investimento que se deve fazer politicamente numa sociedade é na cultura e na educação ponto final a partir daí se sobrar então podemos brincar um bocadinho mas aprendam por favor isto isto aqui eu não me importo de ser denominado professor e autodenominio professor para os senhores políticos de Portugal cultura e educação porque se as pessoas não souberem nunca mais conseguem viver há que aprender primeiro a viver para depois saber professor Toy muito obrigado pela sua presença este culturado acabámos bem acabámos bem António temos daqui a 15 dias exatamente o nosso apreço tem vindo obrigado António um grande abraço desportivo e cultural obrigado muito obrigado mais uma vez muito obrigado Toy António daqui a 15 dias temos mais convidados no cultura tática muito obrigado mais uma vez temos então daqui a 15 dias mais convidados o António Simões neste cultura tática até lá já sabe fique bem fique com a super tendência o António Simões A CIDADE NO BRASIL